Fala galera do canal, estamos começando mais um vídeo aqui hoje Clim em Cocal do Sul, aquele aí do Carpilhas Offload Comendo uma costelinha aqui e vamos partir para a trilha agora à tarde Mais ou menos uns 30 carros aí, o bicho vai pegar hoje Começou a trilha rapaziada Por enquanto só um trechinho leve aí, nem estou filmando muito Quando tiver as brancas eu vou filmar Olha o costelho, olha ali Já vim de novo? Já vim de novo, já vim de novo Ele não acelera, tem que acelera? Ele não acelera, tem que ser fechado. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?